Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca impenso a dor Sou privilegiado, estou me ouvindo igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu O céu não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Viu você, a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito também bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração There may be trouble I felt But while there's music and moonlight and love and romance Let's face the music and dance Soon, we'll be without the moon Humming the deep into and end There may be tears drops to shame But while there's music and moonlight and love and romance Let's face the music and dance 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 Let's face the music and dance